Agora a Daniela vai lavar um tapete, né Daniela? Gente, eu vou aproveitar pra lavar aqui da minha mãe, porque aqui é melhor pra lavar e pra secar. E aí minha mãe já trouxe ele pra cá, eu achei que ele tava lá em casa. Ela já trouxe pra isso. Só que aí minha mãe já me ajudou e trouxe ele. Daí vou lavar. Ele nem tá muito sujo, é mais o cheiro mesmo. Porque eu limpei ele daquele jeito que eu mostrei a vocês, aí a sujeirinha sai. Vou colocar um pouco de sabão em pó. Põe muito não pra não dar muita espuma, tá? Custa sai. Já, vou tapete de carro? Já, de carro. Ai, ai. Tem que rir, velho. Você trouxe outra bateria, amor? Trouxe. Essa aqui foi pro saco. Já desligou? Não. Gente, então agora eu vou só esfregar aqui e daqui a pouco a gente vai voltar. Falta bateria. Tá lá na minha bolsa. Mozão, continua aqui na saga do tapete. Tá saindo um caldo. Seus pés sujos. Meu, né? Nem na rua não sai. Não, né? Eu que saio. Não. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu tô aqui no apartamento. Gente, ia ser nossa primeira noite aqui. Até hoje a gente já mudou. Até hoje a gente não passou nenhuma noite aqui. Tipo, a gente vem dormir. Isso não é passar noite, isso é dormir. A gente veio dormir um dia depois que a gente mudou. E aí a gente não veio mais. Porque aí veio Natal e tudo mais. Só que aí hoje a gente ia mudar. Mas já temos vários problemas, gente. Vários problemas. Não sei o que vai ser aqui, não. Mas enfim, a gente vai explicar a vocês o que aconteceu. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vou levando vocês comigo hoje, amanhã. Enfim, até o vídeo ficar do tamanho legal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E o nosso Instagram fica aparecendo aqui na tela. E não esqueça de clicar no gostei, tá bom? Que é muito importante. Pra quem quiser seguir a gente no Instagram, né? Como eu falei, ele fica aparecendo aqui na tela. Gente, o que aconteceu, minha filha? Estamos sem água aqui no apartamento. A água está cortada. O Gê acabou de ver. Na verdade, a água acabou primeiro lá no banheiro. Daí a gente achou que tinha acabado só no banheiro. Alguma coisa, né? Aí agora o Gê foi mexer. A água acabou aqui também. Acabou em todo lugar. Daí a gente foi ver. Tá cortada. Tem um lacre no nosso registro. E assim, gente. O cara, ele falou que estava tudo certinho, né? E agora a gente está assim, sem água. Hoje não vamos conseguir ficar aqui de novo sem água. Porque como que a gente vai tomar banho, fazer nossas coisas. E a gente já pagou o mesmo aluguel. Então já está contando, entendeu? E a gente não consegue ficar aqui porque não tem água. E ainda a gente viu ali nas contas. Porque tinha umas contas ali. Ai, não está focando. Aí. Tinha umas contas ali, né? Porque aqui a conta vem no nome dele. Não é no nosso nome. Se a gente quiser mudar, a gente pode mudar. Mas aí tinha umas contas desse apartamento que fica lá embaixo pra gente pegar. E aí, gente. Tem três contas vencidas de cada um. De água e de luz. Então, provavelmente, até a luz eles vão cortar também. E assim... O Gê tá puto, gente. Pela primeira vez. Eu vejo ele puto. Ele já mandou mil mensagens pro cara. E é isso. A gente não sabe o que vai fazer agora. Porque se cortar a nossa luz também... E assim, vai ser difícil. O Gê falando pra gente não entregar a chave, gente. Lá do outro apartamento. A gente ainda não entregou porque vem esse dia 10, né? Mas... Hoje é 25, no caso. Só que, gente. Imagina se a gente tiver que levar todas as nossas coisas pra lá de novo. Não, já tá tudo envejado o cara. Não, só levar. Não. Meus móveis todos de novo. E ainda pra nada. Pra voltar pra trás. Minha mãe tá aqui, gente, também. Minha mãe só fica calada. Diz que eu tô nos pôs. Não, você fala assim. Pode descontar no aluguel mês que vem. Nós pagamos tudo aqui. Já descontam no aluguel mês que vem. Pagamos, descontam tudo. Aqui, gente. Somam tudo. O que que dá aqui, descontam. Pronto. Mas é isso. Tem luz ainda pra ver a televisão. Né? Enquanto se cavalo também vocês entendem. Né? Aí eu que tenho que falar pra minha mãe. Ainda bem que hoje vai pra amanhã, né, mãe? Né? Vai ser a flor decente. Eles disseram que sim, né? Pra se ligar amanhã. Pra ter salva. É. Imagina a flor também. Porque amanhã aí já volta pro bairro. Imagina amanhã, né? Gente, eu nem gravei pra vocês. Esqueci. A gente foi lá no apartamento pegar mais coisas. A gente pôs tudo isso no lugar, entendeu? E poder andar. Poder andar. Porque a casa é grande, mas parece que não é não. Olha isso. Cadê minha mãe? Não dá nem pra achar minha mãe. Um pontinho aí, ó. Cinza. Vai tá com o sofá. Um pontinho cinza. Um pontinho cinza, um cinza mais escuro. Não. Gente, como irrita, né? Olha a nossa cozinha. Nossa cozinha. Olha isso. Olha isso daqui. Não dá pra fazer nada. Não tem TV. Isso eu já esperava que não fosse pegar. Porque na minha mãe não pega muito bem. Então, aqui que não ia pegar mesmo, né? Não dá pra fazer nada. Né? E ainda achei de coisa, ainda assim. Isso aí. Tá bom. Bom, meus amores. Chegamos de novo aqui no apartamento. Acho que hoje eu vou... A gente vai tomar um primeiro banho aqui. Porque a gente ainda nunca tomou banho aqui. E a Mel acho que tá ali. Coloquei minhas plantinhas aqui fora pra elas tomarem um ar. Porque elas ficaram dois dias presas dentro do apartamento. Aí eu coloquei duas ali. E duas aqui, ó. Desse lado. E a Mel tá ali. Muitos de vocês falaram pra eu colocar a tela de proteção. Eu acho que eu vou colocar, gente. O G fica falando que é besteira. Mas eu não sei. Eu acho que não é, não. Agora a gente vai colocar o chuveiro ali. Olha. Pra gente tomar banho. E aí fui lá na minha mãe pegar a comida, né. Do Natal. Aí a gente vai comer. Porque aqui no centro tá sem condições de fazer as coisas. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, gente. Pra vocês verem a bagunça. Amanhã a gente vai resolver algumas coisas de... Conta de luz, essas coisas. E aí eu vou levando vocês com a gente, tá bom? Então amanhã provavelmente não vamos mexer em nada. O guarda-roupa ainda tá aqui para a minha irritação. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Olha o estado desse quarto, gente. Olha isso. É roupa jogada pra tudo que é lado. Aqui. Olha esse corredor. Olha a situação disso. Não. Olha essa vista. Olha isso, amor. Gente, olha esse quarto. Olha isso. Eu não sei como... Ali, gente. Eu joguei as roupas tudo no chão de raiva. Porque eu tava caçando uma coisa. E eu não achava de jeito nenhum. Daí eu joguei tudo ali. E a sala também. Olha isso. Ai, gente. Me dá um desânimo ver isso daqui. Sério. E a cozinha já mostrei vocês, né? Também tá super bagunçada. Acho que vai ser o primeiro cômodo que a gente vai organizar. Senão a gente não consegue nem comer, né? Ai, mas se Deus quiser, gente. Aos poucos vai dar tudo certo. Pelo menos... A nossa placa tá aqui até hoje. Pelo menos agora a gente tem televisão. Porque antes nem isso não tinha. O controle tinha ficado lá no outro apartamento. Ai, vou abrir aqui pra entrar um ar. E... A gente não vai deixar a TV assim. A gente vai colocar lá na parede. Porque assim fica muito baixa. Não gostei. E é isso, gente. É isso. Aos pouquinhos, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E... Se inscreva no canal Olha gente, parece que deu certo, ainda bem que meu pai falou, que era só a resistência, nossa, se meu pai não fala gente, a gente ia comprar outro chuveiro Agora três Ah, e agora eu faço barulho Não? Ai, então tem que ser no três Bom dia meus amores, já tem um tempinho que a gente acordou Ai gente, eu não recomendo Só que aqui Aqui a gente não tá podendo dormir muito Não tá conseguindo porque tá tudo claro gente O sol entra dentro do quarto Fiquei de cara E já tá aqui agora, já pedimos gás Porque aqui a gente não tem gás encanado Aqui é botijão Só pra pôr um gás É a mudança mais cara que eu já mudei em toda minha vida Pois é, mas você já tinha gás Dizem que você nunca teve o que pagar A gente nunca teve gás, né Ai tem que comprar um botijão, o gás, mais um monte de mangueiro, um monte de coisa E a Mel tá tentando andar nessa bagunça Temos que ir ali na rua Mas antes de ir a gente vai pendurar esse armário aqui de uma vez Que é o único que é aéreo Que vai dar um pouquinho de trabalho Então a gente já vai tentar colocar ele pra cima Vamos limpar aqui, né Porque ficou só pela misericórdia E é isso E aí já vamos encaixar esse aqui Debaixo aqui tem tomada Ah, tem uma tomada ali pro micro-ondas O que? Mão na massa, meu amante, você não queria? Foi Ai, ali ficou o gás, gente Eu nem mostrei a vocês, ó Esse gás azul Agora eu tenho que comprar forrinho para pôr no gás Eu vou usar esse daqui, gente Olha Aquele engordurante Passar assim E vou passar a bochina E aí E aí E aí E aí Já limpei tudo em cima, agora eu vou limpar aqui algumas coisas que escorreram, né, para ir para a porta. Se inscreva no canal. Pronto, olha gente, tirou toda a gordura, olha isso, olha esse vidro, ficou tudo limpinho, eu super recomendo isso daqui, gente, para tirar a gordura. Caraca, é muito bom, ficou ótimo, agora é só colocar, só colocar e aí eu vou colocar um jornalzinho aqui por cima dessa vez, para não ficar sujando toda vez, né. E aí 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 Pronto, gente, colocamos ele, deu muito trabalho porque os parafusos roçaram, gente, aí já era, não tem como nem tirar mais o parafuso, não sei como que vai fazer para tirar, aí a gente colocou esse aqui embaixo, por enquanto vai ser assim, talvez mais para frente a gente compra um balcãozinho também, né amor, acho que fica mais legal também, né, que a gente estava até conversando com o G, que a gente vai ter que comprar outro desse, porque olha como ele está, ele já está bem bambinho, sabe, aqui, mas a gente primeiro vai se organizar direitinho porque um balcãozinho fica legal aqui também, que aí tem como guardar, né, é maiorzinho, a gente está pensando em comprar já, depois, né, quando a gente acabar de se instalar aqui, e aí nessa parede aqui vamos colocar o porta-mentimento, gente, eu até perguntei lá no meu Instagram o que vocês acham, se mais baixo ou mais alto, por isso que eu falo, me sigam no Instagram, porque lá a gente posta direitinho, e nessa parede aqui a gente não vai furar nada, porque é cano, né, então a gente está com medo de furar, só o quadro, a única coisa que eu posso colocar, quadrinhos de cozinha, eu não gosto de tirar, eu não gosto de tirar, tipo, em cima, as colheres também, pretendo pôr aqui, mas começamos aqui na cozinha, agora falta tentar arrumar esse aqui de baixo, é a prateleira, vamos ver no meu Instagram o que que está ganhando, vamos ver, vamos ver, e depois furar esse aqui, vamos ver, gente, e alto, ele disse que eu ponho alto, porque eu não alcanço alto, 20 altos, 20 baixo, 30 alto, gente, antes de sair, vamos furar ali, né, e como está ganhando mais alto, irei colocar mais alto, só que no alto aí que eu consigo pegar, porque também se eu pôr muito alto não adianta, né, e aqui continua ganhando mais alto, olha, mais alto está ganhando, acabei de colocar também, Pronto, essa é daquela tábua que tem isso aqui, a gente não é daquela outra que já é embutida, Então, dessa vez eles vão ver como é que a gente embucha, Ah, é, que a gente vai mostrar, põe do ladinho, então, esse lado aqui para trás, que é o lado que estragou, gente, na mudança, eu acho, porque não estava estragada, tá no meio? Não, tá não, a reda mais para cá, hum, ficou assim, gente, ó, e aí eu consigo passar de boa, né, o Gê não consegue tanto, vai, amor, passa aí para a gente ver, vem de lá, não, vem sério, é assim que você vai vir sério? Tipo, a gente já vem mais largo, porque a gente sabe que o corredor é mais largo, é, lá era mais apertado, ah, é, lá era, e aí tinha que dividir, e a gente nunca bateu a cabeça, Bom, e gente, então já estamos indo lá, ó, coloquei só para ver como é que ia ficar, aí já vamos lá agora, e vou gravando para vocês, tá bom? Vou deixar a Mel ali na minha mãe, e é isso, vambora com a gente aí, né, daqui que a gente vai conseguir resolver. A gente acabou de chegar aqui, ai, o sol tá quente demais, só rachando, quando eu saí, não, quando a gente abriu a porta lá de fora da casa, eu falei, caramba, parece que a gente entrou dentro de uma sauna, daí, se você tá chegando agora, deixa seu like, o like é muito fantástico, mas se vocês estão gostando do tipo de vídeo que a gente tá fazendo, então senta, dê no like, o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos da gente. Daí, como eu tava falando, a gente passou na minha mãe, almoçamos, aí agora a gente vai ali no cartório, rapidinho, e é isso, bora com a gente? Sim, bora lá. Reconhecer firma, gente, do contrato. Gente, cheguei aqui na minha mãe agora, tô bem cansada, e a gente ainda não conseguiu resolver tudo, vamos ter que voltar lá, mas assim, a maioria deu tudo certo já, que era trocar o nome, tirar o nome da conta de telefone, da conta de luz, né, do outro apartamento que é do nome do IG, tirar, fazer a biometria, e o que mais, não? Acho que só. Porque acho que a gente não vai passar as contas desse novo apartamento, a gente não vai passar pro nosso nome, eu acho. Vamos deixar, ai, reconhecer firma, e a gente reconheceu firma também, o contrato. Minha mãe tá aqui. Viajando. Assistindo TV. Meu vídeo. Ai, agora a gente vai embora, ver o que dá pra fazer mais daquele apartamento. Vou te dar vídeo. E é isso. Ai, acabamos de chegar aqui no apartamento, e já tinha outra conta lá embaixo. Ai, gente, não sei, às vezes a gente cai numa furada, sabe? Aqui já tô bem desanimado, bem, tipo, não tem prazer nenhum de ficar aqui dentro mais. Águas não ligou, amanhã é feriado, amanhã é sexta, é feriado. Não vai ligar sexta, não vai ligar no sábado, não vai ligar no domingo, talvez na segunda-feira, porque terça já é feriado também, invés de Natal, talvez nem funcione. Natal, ano novo. De ano novo. Talvez ligue só quinta-feira que vem, como nós vamos ficar sem água uma semana? E a luz, gente, já tá, tipo, tem previsão já pra cortar também, entendeu? Tipo, a gente, acho que até dia nove, pra ter luz, né, amor? Acho que a partir do dia nove, já vão cortar também. E assim, mas acho que faz parte da vida, sabe, gente? Porque quando a gente alugou o outro lá em cima, ele era tão tranquilo, foi, tipo, tudo certo, né, amor? Daí a gente nunca passou por essas coisas, aí a gente fica meio desanimado, sabe? Mas Deus sabe de tudo, né? Ele sabe de todas as coisas. E é isso, gente. Se for dar vontade dele pra gente ficar aqui, a gente vai ficar. Se não for, a gente vai pegar nossas coisas e ir pra onde ele mandar, entendeu? Mas, dá uma desanimada. Eu não posso lavar roupa, então. Ai, que legal. Tem um monte de... Olha na copada agora. Já existe uma solicitação pra esse serviço. Pra quê? Olha agora na copada. Pra ligar? É. Ah, não vai focar. Deixa eu... Põe, moça. Só põe o telefone assim, ó. Olha, já existe uma solicitação pra esse serviço. Agora eu não sei como que vai ser. Se eles pediam e ainda vêm hoje. Não sei. Hoje eu acho que não vêm mais. Agora então vai ter que ver o negócio da luz, gente. Ai, só Deus. Só Deus. Bom, gente. Agora eu vou jogar um salzinho aqui no frango. Já piquei ele todo. Olha como ficou pra ela. A veterinária falou que pode. E a Dani tá falando ali. A veterinária falou que pode pôr um pouquinho de sal. Um pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Que não tem problema. Então a gente vai pôr... Peraí que agora eu tenho que ligar o gás aqui. Agora é bujão. É. Agora temos bujão. Um pouquinho de fogo baixo. Coloquei aqui. Vou colocar um pouquinho. Só uma pitadinha toda de sal. Só pra dar um gostinho. Já coloquei aqui. Olha. Soprar um pouquinho. E olha quem já tá ali esperando. Olha quem já tá aqui esperando a gente. Se já quer franguinho, filha. Já. Vai tá soprando aqui pra esfriar, tá? Olha aí se tá quente. Se tiver quente, pai sopra mais. Tá quente, né? Tá gostoso, filha? Tá gostoso, filha? Tá gostoso o franguinho? Tá gostoso. Tá gostoso? Tá gostoso. Ela gostou, gente. Come tudo. Come tudo. Uma porção de frango já foi toda embora. Aí sim, garota. Vem beber água agora. Acabou, filha. Aqui, ó. Tava agarrada a bolinha. Pronto. Satisfeita? Agora vai brincar com o seu ursinho. Bom dia, meus amores. Hoje é o dia seguinte. Ontem eu só editei vídeo, gente. Não fiz mais nada. Agora eu tô aqui na frente do computador também. Olha, arrumando, né? O vídeo. Colocando miniatura, essas coisas. Mas é isso. Eu já vou encerrar, né? O vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí eu sei que talvez pode ter gente que vai perguntar sobre as contas. Ainda está na mesma, gente. Assim que regularizar tudo, a gente fala pra vocês. Vamos ver, né? Se a gente vai ficar sem luz. Como é que vai ser? Acompanha aí os próximos vídeos, tá bom? E é isso. Não esqueça de clicar no gostei. Hoje a gente vai acabar de arrumar algumas coisas aqui. A cozinha, pelo menos. E depois já vamos ir pra sala. Porque, meu Deus. Tem que tirar essas caixas do chão que eu não tô aguentando mais. Então é isso, gente. Não esqueça de clicar no gostei. Continue acompanhando esse aventuro. Porque essa casa tá sendo uma aventura. Não tem água, não tem luz. Pode cortar tudo. A água ele cortou. Não tem como cortar, né? É, a água já era. Ainda não ligaram lá. Não tem curtido. Não é bagunça. Não. Pois é, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom. Estejam gostando, né? Nessa nova saga aí. A gente vai gravar tudo. Por isso que os vídeos não tem como soltar umas coisas na frente da outra. A gente vai gravar tudo por exemplo. De ordem, né? De puxar certinha. Não vamos pular nada. E continue acompanhando aí que vai estar legal. Esse resto do ano e o ano que vem. Vai, gente. É muita coisa legal. Então não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal, tá bom? E a palavra-chave vai ser... Armário. Armário. Se você deixa até o final, comente aqui armário. E um big beijão. Eu tô me escondendo. Eu tô sem camisa. YouTube não pode viajar sem camisa, não. Ai, ai. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.